Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Neste breve vídeo vou passar a informação de onde assistir aí o jogo entre Palmeiras e Goiás, domingo às 16 horas. Caso o vídeo seja útil, só lhe peço, deixe o like e coloque aí também o placar exato que você está imaginando. Palmeiras, caso ganhe, vai para os 45 pontos. O Corinthians, que está em segundo, joga hoje contra o Havaí, fora de casa. Então vamos torcer aí que tenha um tropeço do Corinthians, quem sabe um empate ou até mesmo uma derrota seria excelente. E o Palmeiras ganhando amanhã acaba abrindo mais vantagem para o Brasileirão, para a continuidade do Brasileirão. Questão de transmissão, na TV fechada é no Premiere e na TV aberta a Rede Globo vai transmitir a partida. Isso aqui é para alguns estados. Vou passar para vocês aqui quais são os estados aí que teremos a transmissão então da Rede Globo do jogo do Palmeiras. Os estados que eu não falar aqui vão acompanhar lá é Fluminense e Cuiabá. Então, transmissão na Rede Globo do jogo do Palmeiras. São Paulo, para os estados de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba, Alagoas, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Esses os estados aí que poderão acompanhar na Rede Globo amanhã, Palmeiras e Goiás às 16 horas. Repetindo, São Paulo, Pernambuco, Minas, Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba, Alagoas, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Então é isso galera, valeu, deixa o like, coloca aí também o seu palpite e até mais!